Fala, molecote! Beleza com vocês? Eu sou o Henrique Silva e seja bem-vindo ao canal Ticado! Bom, rapaziada, hoje é desafio do TikTok, né? Eu vi um vídeo no TikTok, cara, aonde eles usam frutas caramelizadas com apenas frutas, açúcar, água e muito gelo, tá ligado? Cara, enfia aqui, tá ligado? Vai ser mais ou menos assim, ó. Enfia assim, ó, tá ligado? Limão, carameliza e dá ali dentro do gelo, velho. E será que isso é realmente verdade? Ou não, velho? Ou é só um truque do TikTok pra atrair vocês que estão em casa, velho? Acredito que todo mundo já deve ter visto esse aplicativo, né, velho? Eu sempre quis fazer isso, cara, e eu pensei, por que não gravar, tá ligado? Aí estamos aqui, né, velho? Gastei uma fortuna aqui, ó, nessas frutas que nem tá na época, velho. E são selecionadas, velho, do grão mais finos que tem pra fazer esse desafio pra vocês, velho. Então se inscreve no canal, tá ligado? Estamos rumo a 300 mil inscritos. Se inscreve porque eu sei que vocês são foda e vocês conseguem, né, mano? Mano, eu sempre quis usar esse aqui, ó, sempre quis mexer. Nossa, agora o ódio ficou, ó, já tem que ser tudo. Bom, a gente tem que pegar aqui, ó, ó, tem um pouco aqui de açúcar, tá ligado? Não sei quanto que tem de açúcar aqui, mano. Mas, ó, a gente joga isso dentro. E a gente pega um pouquinho de água só. E joga dentro, tá ligado? Vamos botar aqui pra dar uma frioidinha, tá ligado? Pegar isso aqui, ó, dá sal, meu querido, tá ligado? Isso aqui é como é que mexe? É assim ou é rodando? Não, é assim. Assim, rodando? Não, mexendo. Só mexendo? Ai, por que que eu vou usar uma colher, então? Que bosta, gente, que é melhor. Bom, quando a gente vai deixando esse negócio aqui, esse treco aqui, tá ligado? Fuê. Fuê é o nome dele. Fuê? Fuê. 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 Enquanto isso vai lá caramelizando, é assim que se fala, né? A gente vai cortando aqui, ó, as pecinhas. E vamos ver se vai dar certo, velho. A teoria faz isso aqui, velho, ó. Enfia aqui, ó. Aí a gente enfia dentro do açúcar caramelizado. Tuf! Aqui dentro da água gelada, tá ligado? É mais ou menos isso aqui, mano. É coisa loucura, velho. É coisa do TikTok, tá ligado? Então eu vou dar umas cortadinhas aqui agora aqui, agora aqui, ó. Vou deixar ele ficar mais ou menos no ponto aqui, ó. Exato, tá ligado? Tô tentando reproduzir, não é? É uma receita. Isso aqui é um experimento, é um desafio do TikTok. Então se você quiser mais vídeos assim, comenta aqui embaixo aqui, tá ligado? Que eu vou estar fazendo mais vídeos assim pra vocês também, desafiando no TikTok, né, velho? Tem que mexer em quando, não. Tem que caramelizar, né? É. E a gente vai mexendo aqui. Olha que a gente vai... Não vai caramelizar. Por quê? Tu botou água, ele vai ficar calda. Então, mas é uma calda mesmo? Calda. Ah, isso é mais ou menos isso daí, né, velho? Nossa, mas eu acho que isso aqui é açúcar ou oi, como é que pô? Bom, se vai dar certo, eu não sei, tá ligado? A gente tem que tentar, mano, ó. Desafio assim, tá ligado? Dá uma mergulhadinha. Dá uma batidinha. Bate, bate. Chega aqui mais perto, aqui, mano. Chega aqui mais perto. Ó. Tá vendo aqui? Ó. Esse é o desafio, tá ligado? Ó. Assim. Agora, fica dentro da água. Vai. E volta. Vai. Deixa lá dentro. Vai ficar lá dentro. Depois eu pego você. Fica lá embaixo. Já vamos fazer com o próximo aqui, ó. Que eu acho que a gente errou... O ponto da açúcar. Eu não tenho que fazer outro, mano. Tenho que fazer outro, porque... Isso aqui é açúcar... Como é que fala? Azucarou? Caramba, ele zoa demais, né? Acho que não. Ai, fica lá embaixo também. Porque eu tô curioso, sabe? Qual, mãe? É no limão, velho. Nossa, do limão. Será que vai ser gostoso, do limão? Vamos ver. Quero morango. Nossa, senhora. Olha o cheiro que deu do... Hum... Ah, acho que não deu certo. Acho que ele não pega aqui, né? O limão não deu. Acho que bosta que deu isso aqui, né? Meu Deus. Mas mesmo assim, vai aqui pra dentro também. Vai ficar aqui embaixo aqui. Eu tava dando de jeito de provar, né? Vou provar aqui, ó. Nossa. Não, mas... Aqui ficou legal. Entendeu? Chega mais perto. Escuta a sua marinha, então. Ah. E tem gente que gosta disso, sabe, mãe? Isso se chama A-S... Não. A-M-R ou S-M-R. Isso, ó. Eu só acho que eu me bem pertinho, assim, ó. Só que ficou meio bosta, mãe, que açucarou a bagulha, mãe. Acho que passou do ponto, não é? Ai, açucarou. Ai, agora, como é que eu pego? Ai, ai, ai. Ah, então vamos pro limão, então. Limãozinho, limãozinho, vamos ver se é bom o limão. Nossa, vou dar a cara na boca, já. Vamos ver se é bom o limãozinho. Escuta o barulhinho do ASMR. Nossa, até babou. Meu Deus. Nossa. Eu não deixei, mãe. Eu quero experimentar. Nossa. Eu acho que não deu certo. Ah. Nossa, você tem um suador aqui. Eu quero ver como é que eu vou fazer pra pegar aquele agora, mãe. Como é que eu pego? Ai, peguei. Deu. Ele vai bater no... Ai, vai bater no gel. Viado, né, cara? Vamos... Vamos pegar. Meu bebezão. Vai lá e lá. Vai lá e lá. Tá sujo, né? Tem que tomar um banho. Ah, super tamantos, vai. Pode dar um pedacinho. Eu acho que se a gente tivesse acertado o ponto do caramelo, tinha ficado uma delícia isso daqui, sabe? A cara que você não tem muito certo. Eu nem morro. E corra demais, velho. Caramelizou o bagulho. Eu acho que passou do ponto esse negócio aqui, ó. Tem que ser antes, tá ligado? Se fosse antes, teria dado certo, velho. Só que eu tenho um negocinho melhor agora pra fazer também. Será que vai dar certo? Não sei. Esse vai, né? Então é o seguinte, mano, ó. Num simples corte, eu vou trazer uma surpresa pra vocês em 3, 2, 1. Voltei, mano. Cara, que sufoco, velho. Tive que correr lá no mercado pra poder comprar chocolate. Deu errado, mano. Nossa senhora. Ô desafio pra dar errado, né? Câmera, vem. Chega mais perto, velho. Eu comprei chocolate, velho, queimei várias vezes dentro do micro-ondas. Deu errado. Tentei fazer mais açúcar pra tentar caramelizar. Não deu mais certo, porque eu acho que deu uma cristalizada. Que desafiozinho, hein, mãe? Meu Deus do céu. Vamos ver se vai dar um ASMR. Meu Deus. Nossa senhora. Será que esse aqui ficou bom? Bom, escuta só no ASMR. Ah, ah. Você ficou bom. Meu Deus. Sabe por que é isso? Porque na internet, principalmente no TikTok, o pessoal fica fazendo muito isso, sabe? Fica comendo esse pechinho pra escutar, sabe? Mas pensei, será que o pessoal do YouTube também gosta? Eu não sei, câmera. Comei por trás dele. Comei. A doida vai comer ruim, hein? Cara, esse daqui era pra ser o prato chefe, mano. Do bagulho, tá ligado? O bagulho ficou uma... E nem dá pra pegar essa bilhacha também. Também ficou tudo aqui dentro aqui, ó. Quem vê assim, tipo, o cara tá fazendo um... O desafio do TikTok não deu muito certo, tá ligado? Mas é assim, olha, parece que é tão fácil. Chega aqui, é tão difícil, cara. E olha só agora aqui. A gente começou a gravar na linha e sem piorar, né? Olha aqui, já é nova e pouca, velho. Cara, que videozinho, mano. Tive que correr, buscar chocolate, deixei queimar chocolate. Queimou três vezes a açúcar, velho. Eu não consegui chegar no ponto da açúcar. Eu acho que eu sei de uma coisa. Eu só me viro dentro do mato, só dentro de casa. Quando o bagulho é muito arrumadinho assim, não dá muito certo, não, velho. E agora, adivinhe quem que vai dar para a cozinha. Você. Uma mãe. Três panelas de açúcar queimadas. Sem contar o chocolate, mano. Que tipo, quando eu vou lá, filma? Olha, olha só. Foi só hoje esse daí, tá? Eu não sei se nem vi, caramba. Caramba, velho. Ah, é isso aí então, né, mãe? Vamos encerrar o desafio por aqui. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo que a gente vai tentar trazer mais desafio. Deu para ver que o desafio não deu muito certo, mas o entretenimento ficou bom. Então, beijão para quem ficou até aqui. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho